Quando a gente fecha a porta, quanta coisa se transforma Tudo é muito mais bonito nessa hora Dentre os beijos que trocamos, pouco a pouco nós deixamos Nossas roupas espalhadas pelo chão E é tão grande o amor que a gente faz Que em nosso quarto já não cabe mais Pelas frestas da janela, se derrama pela rua E provocam inexplicáveis emoções Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor As pessoas se sorriam e se falam Se entendem e se calam no fascínio desse instante Passarinhos fazem festa nos seus rios No momento em que sozinhos somos muito mais amantes E é tão grande o amor que a gente faz Que pelas ruas já não cabe mais Se elevam pelos ares Se elevam pelos ares Tomam conta da cidade E felicidade é tudo que se vê Os sinais se abram e ninguém tem pressa O carteiro olhando o céu esquece da carta expressa Silenciam-se bozinhas Os casais fecham cortinas E o mar se faz mais calmos por nós dois E é tão grande o amor que a gente faz E até os absurdos são reais Para o bairro e a cidade Nessa hora tão feliz E é tanto o amor que para o teu país Tudo para quando a gente faz amor 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 Porque alguma coisa linda envolve os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para Tudo para Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor